Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre promoção do banco BTG+, hein? Turbinando aí os seus pontos cashback, é, dá uma olhadinha na tela. Deu um BTG nas suas compras e ganha até o dobro de prêmios. BTG+, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, preparado para promoção BTG? Vamos dar uma olhadinha como que funciona? Até já. Promoção, dê um BTG nas suas compras e ganha até o dobro de prêmios. Dê você também um BTG nas suas compras e ganha até o dobro de cashback. Durante os meses de abril e maio, use o cartão de crédito BTG em todas as suas compras para atingir suas metas de gastos mensais e ganhar até o dobro de cashback no Investe Mais. Confira suas metas de abril. Meta 1, R$1.120. Meta 2, R$1.369. Essa é a meta de Leandro Vieira. E a sua? Como que está a sua meta? Comente aqui embaixo desse vídeo para a gente saber se vocês sabem realmente qual é a meta do seu cartão para gastos. Vamos entrar juntos no aplicativo e conhecer a mecânica da promoção. Veja. Vamos ver o que tem de promoção primeiro, hein? Aproveite para comprar passagens aéreas com até 30% de cashback neste mês de feriados. Saiba mais. Dá uma olhadinha então. No BTG Shopping, suas passagens aéreas têm até 30% de cashback. Com o seu cartão de crédito BTG Black, compre no BTG Shopping e ganhe até 30% de cashback direto da fatura em passagens nacionais e internacionais da Latam. Então precisa ser compradas no shopping do BTG Shopping e comprar a passagem da Latam, ok? Promoção boa, hein? E aí você vai enxergar aí, no caso, os seus benefícios que eu estou falando para vocês. Vamos clicar aqui então em menu do cartão. Em menu, nós iremos clicar então no botãozinho aqui, benefícios, tá? Então menu, benefícios, está vendo novidades, eu vou clicar aqui. Vai abrir para mim ofertas do BTG Shopping, ofertas para você gastar e tudo mais aqui, certo? Então eu vou clicar aqui em meus benefícios, tá bom? Então eu fiz esse plano para poder conhecer e mostrar para vocês que quem tem um plano pago no BTG acaba levando alguns benefícios a mais. Então eu fiz esse plano para vocês terem noção dos benefícios que vai aparecer para vocês aí, tá bom? Benefícios do seu plano premium, valor de R$29,90 por mês. Shellbox, incluso. Dois cartões adicionais, incluso. Aí eu teria a opção de ter a exame digital, BTG Go, Chefs Club, monitorar o CPF. E exame acadêmico, tenho incluso benefícios no cartão, né? O Investe Mais, o Lounge Key. Lounge Key, quatro acessos grátis em mais de mil salários livres dos aeroportos do mundo, né? Então eu tenho direito a quatro benefícios do Lounge Key pelo BTG Black, ok? Devido ao meu cartão, tá certo? E salavip da Mastercard Black grátis, tá bom? Caso eu queira ativar o IOF especial também, eu posso contratar aqui. Quanto mais eu contrato benefícios, eu vou criando, então, modelando o meu cartão. Chama-se benefício do programa modular do BTG+. Vamos clicar naquela promoção de comprar passagem, né? Para a gente ver aqui no shopping do BTG. Então, gente, por exemplo, cliente BTG Pactual, passagens em quatro vezes sem juros, com cashback de até 30%. Então, nesse link aqui, já aparece para vocês. Então, eu vou dar um exemplo aqui, GRU, barulhos, e vou colocar Goiânia, né? Goiânia dos aeroportos. E eu vou dar um exemplo aqui, dia 26, e o retorno dia 29. Um exemplo, tá? Econômica, encontrar ofertas. O sistema está pesquisando, ok? E aí, encontrou os princípios das passagens. Vocês vão pesquisando, lógico, pesquisei aqui de uma forma rápida, sem olhar data nenhuma. Não é assim que funciona, mas eu trouxe aqui para vocês verem como que aparecia a imagem, tá? Já em seguida, ele mostra aqui o cashback que vocês terão, referente à compra da passagem, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pessoal, está aí para vocês a novidade do BTG, referente promoção em dobro e também a promoção comprando passagens com os cartões BTG. No caso aqui o meu é o Black. No entanto, eu queria mostrar para vocês também que existe a possibilidade de você mudar, dar o downgrade nos cartões do BTG, tá? Então é uma novidade que o BTG lançou, onde os clientes podem, no caso, não querem ter mais o Black, pode dar um downgrade para o cartão Platinum ou ainda o cartão que não tenha a unidade do banco. Eu vou mostrar para vocês. Você vai clicar em Cartões, no menu Cartões, Configurar Cartões. Você vai clicar então no caso, Alterar Categoria do Cartão, tá ok? Alterar Categoria de Cartão, clicar em Alterar Categoria de Cartão. E em seguida vai aparecer para você o seu cartão, no caso o meu atual, o Black. É opção avançada, crédito e débito, tá? Então tem o crédito e débito, que seria o Platinum. Aí os benefícios seriam, é ideal para quem gosta de viajar. Segundo, carta, tratado de cheirinho. Seis opções de cores de cartão e muito mais. Escolha entre 0,65% de cashback ou programa de pontos. Grátis, gastando R$ 2.000 por mês no crédito ou investindo R$ 10.000. Valor da isenção da unidade, né? Seria de R$ 15,00 por mês, tá ok? Se eu quiser o cartão básico, crédito e débito, ele é isento de anuidade. Cartão para quem gosta de praticidade, sem abrir mão do benefício de segurança. Aproveite o benefício do cartão Gold de forma totalmente gratuita desse cartão Mastercard Gold. Então, logo o cartão Mastercard Gold, ele não tem anuidade nenhuma. Então, esse cartão seria uma opção para quem não quer pagar anuidade. Quer manter uma conta com BTG, mas não quer pagar anuidade. Gold é deles que não cobra tarifa nenhuma. O Platinum, a partir de R$ 15,00 por mês. E o Black tem aí a possibilidade de cair isento, gastando R$ 12.000 por mês ou investindo R$ 100.000 junto aos cartões do BTG. Tá certo? Tá aí para vocês duas promoções maravilhosas. Comprando passagem aérea com desconto e ganhando cashback. E ainda poder dobrar os pontos do cashback aí junto à promoção do BTG no mês de abril e maio. Então, corra aí quem é cliente do BTG, dá uma olhadinha na sua meta e veja se para você vale a pena, então, essas promoções. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão para os abraços, então. César Augusto, um grande abraço. Vanias Monteiros, um grande abraço. D'Erverson Aparecido Abreus, um grande abraço. Gustavo Martins, um grande abraço. Bethânia Alenca, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.